O rei Josias instruiu os sacerdotes e levitas para celebrarem a Páscoa em Jerusalém. Eles e seus funcionários fornecem um grande número de animais para os sacrifícios prescritos. Os sacerdotes e levitas trabalham juntos para servir o povo, enquanto os músicos adoram a Deus. Josias, infelizmente, depois morre em uma batalha em Megiddo, planície do Armagedon, quando ele combate o exército egípcio liderado pelo rei Neco, apesar da insistência deste último em não invadir Judá. O rei Josias promoveu uma impressionante reforma espiritual em Jerusalém, além de restaurar o templo e de celebrar a Páscoa, uma importante festividade judaica. Entretanto, amigo e amiga, ele cometeu um descuido mortal. Está no verso 22. Não deu ouvidos às palavras que Neco, rei do Egito, lhe falar da parte de Deus, e assim o saiu a pelejar no vale de Megiddo. Esta desobediência lhe custou a vida. Ainda que você esteja numa ótima situação espiritual, tenha os ouvidos atentos, pois Deus pode usar algum mensageiro para lhe enviar recados importantes no dia de hoje. Por isso, obedeça a voz de Deus e você será feliz. Que o nosso Pai Celestial traga muitas bênçãos para você neste dia.